O que é o negro no Brasil? Ser negro no Brasil significa reivindicar o histórico da construção dos negros na história desse país, que tem mais de 500 anos. Ser negro nesse país significa reivindicar o legado de negros e negras ancestrais que trouxeram parte da alma negra africana para o Brasil, e não ser conivente com a violência cometida contra essas tradições. Ser negro no Brasil é entender que não nos resta outra alternativa a não ser lutar contra o racismo estrutural. Ser negro no Brasil significa se rebelar contra a violência provocada contra jovens negros na periferia, contra a violência provocada contra mulheres negras, em todos os níveis, tanto físico como simbólico. Ser negro no Brasil, na opinião, é se rebelar contra uma estrutura que procura criar mecanismos de execução sistemática, física e simbólica da população negra. Ser negro no Brasil é afirmar sua africanidade, sua disposição de luta e a necessidade de mudança estrutural desse país. Ser negro nesse país significa carbonizar a estrutura do Estado branco racista que impõe à população negra situação vexatória de condições de vida. Isso é ser negro no Brasil.